O Flamengo começa a semana cheio de novidades. Vitor Pereira começará oficialmente os trabalhos no Ninho do Urubu, e com ele, tem toda a expectativa para saber se o português conseguirá ir bem, até porque, foi uma aposta muito grande da diretoria, que não renovou com Dorival Júnior após os títulos da Libertadores e Copa do Brasil. No elenco, também a cara nova, Gerson. O Coringa finalmente voltou para onde nunca deveria ter saído. Aliás, ele nunca quis deixar o Mengão, mas a negociação na época era boa para todo mundo, e o CRF precisava negociar um jogador na ocasião, e por isso, Gerson acabou rumando para o futebol francês. Além de Gerson, o Flamengo pretende fechar com mais reforços já visando o Mundial Interclubes, que acontece em janeiro. É nesta linha que o comunicador custódio cravou que Anderson Talisca está acertando com o mais querido. Ainda segundo a apuração do youtuber que cobre o rubro negro, o negócio está praticamente fechado. Não tem como eu não alegrar o coração da nação rubro negra. Depois do anúncio do Gerson, o Flamengo está fechando o negócio com nada mais, nada menos, do que Anderson Talisca. É isso mesmo. Com a contratação de Cristiano Ronaldo por parte do Al-Nasrar, da Arábia Saudita, o Anderson Talisca está acertando com o Flamengo. Vai ser ruim de aturar o Mengão, noticiou. Talisca tem 29 anos, joga em quase todas as posições no meio e ataque. O Flamengo sempre teve interesse nesse tipo de jogador e caso a informação do comunicador realmente se confirme, o brasileiro seria uma contratação de peso por parte do rubro negro.